Alô galera, bate a mão e bate pé Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, rio negro e solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas regoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, rio negro e solimões Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia, rio negro e solimões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé O som da viola bateu O meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Vivem num segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Utilizando alegria onde há É o meu poder Montenasse Uma monja É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na sola da bota, é na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão E aí